BBC Lê A técnica que ajuda a deixar os exercícios físicos mais fáceis Reportagem da BBC Reel, publicada pela BBC News Brasil em 19 de setembro de 2021 Lida por Rodrigo Durão Por que costuma ser tão difícil atingir nossos objetivos de saúde e boa forma? Isso é o que a cientista comportamental da Universidade de Nova York, Emily Balchetsis vem tentando entender nos últimos 20 anos O problema não é necessariamente a nossa motivação porque mesmo quando estamos motivados, ainda assim é difícil, diz ela Sua pesquisa sugere que parte do problema é a maneira como vemos o mundo ao nosso redor Não percebemos que nossos olhos, que achamos nos dizerem a verdade sobre como o mundo realmente é são na verdade parte do motivo pelo qual não estamos caminhando o suficiente ocorrendo o quanto gostaríamos e que estamos desistindo de nossos objetivos antes de alcançá-los diz Balchetsis Por que as pessoas acham mais difícil fazer exercícios do que outras tarefas? Enquanto tentava descobrir isso, conversei com um grupo de atletas olímpicos e perguntei Para que você está olhando quando corre rumo à linha de chegada? Achei que eles utilizassem bastante o seu campo visual prestando atenção nas pessoas contra as quais estão competindo olhando para frente e para trás mas me enganei O que eles fazem é manter o foco na linha de chegada, diz a pesquisadora E me perguntei Podemos nós, que não somos atletas olímpicos aprender a fazer o mesmo e isso pode nos ajudar a melhorar a qualidade dos nossos exercícios? Balchetsis elaborou então um estudo em que dois grupos de voluntários tinham que caminhar rapidamente para uma meta com pesos nos tornozelos O primeiro era um grupo de referência Eles eram orientados a andar normalmente O segundo era o grupo de intervenção que foi treinado para manter os olhos focados exclusivamente na linha de chegada Dissemos a eles que tentassem não olhar em volta que eles imaginariam que havia um holofote brilhando bem na linha de chegada como se você tivesse uma venda ao lado dos olhos e tudo o que você pudesse enxergar é para onde está tentando ir explicou a cientista Antes do teste, os dois grupos foram solicitados a estimar a distância até a linha de chegada O grupo de intervenção calculou que a distância era 30% mais próxima do que o grupo de referência A corrida foi concluída e o grupo de intervenção chegou mais rápido O ritmo deles aumentou 23% e, mais importante eles disseram que não doeu tanto 17% a menos Não houve nada diferente no teste O que mudou foi a sua mentalidade afirma Balchets O estudo de Balchets indica que o foco visual e o foco mental estão conectados Isso significa que a percepção das pessoas sobre os exercícios pode ser alterada para tornar as tarefas mais fáceis Ao focar estreitamente sua atenção visual As pessoas pensaram Esse exercício não será tão difícil Sou capaz de chegar ao objetivo muito rapidamente Eu acredito em mim mesmo Essa mudança no foco visual levou a uma mudança em seu foco mental e a uma autoavaliação de sua capacidade de completar esse exercício O legal é que essa tática pode funcionar independentemente de as pessoas já estarem em forma ou não diz a pesquisadora Quando você pratica balé ou yoga para conseguir se equilibrar ou para ser capaz de manter posições que não são naturais é muitas vezes aconselhado a focar visualmente em um determinado ponto Se você não fizer isso no balé vai ficar tonto enquanto gira Se você não fizer isso na yoga se concentrar em um ponto vai cair diz ela Há muitos casos em que praticamos esse tipo de abordagem visual e descobrimos que isso melhora o nosso desempenho mas manter o foco visual por longos períodos pode ser difícil Essa não é uma estratégia que funcione durante toda uma corrida de 5 km porque também pode ser algo exaustivo Balchetes diz que, na verdade, o que descobrimos é que existe um ponto ideal para usá-la Quando você está cansado naquele momento em que está prestes a decidir entre jogar a toalha e seguir em frente e quando você precisa daquele último empurrão para literalmente cruzar a linha de chegada Alguns dos que correm mais rápido ou mais longe alternam entre um foco visual amplo e um foco visual mais estreito Quando precisam de um pouco mais de energia, estreitam o foco Esse foco de atenção é uma ferramenta, ela diz Mas, para que essa ferramenta funcione a pessoa tem que querer se exercitar Para quem estava sem rumo, cuja motivação estava no chão essa tática não funcionou Balchetes alerta Quando se trata de estar em forma, sua mente pode ser tão importante quanto seus músculos Isso foi muito estudado, explica a pesquisadora O trabalho que meus colegas da Universidade de Nova York fizeram mostra que, quando acreditamos que algo é impossível há mudanças reais e legítimas em nosso corpo A pressão arterial sistólica cai A pressão arterial sistólica é um marcador fisiológico de nossa mentalidade psicológica Quando estamos nos preparando para fazer algo difícil a pressão arterial sistólica aumenta antecipadamente Diz ela Quando começamos a dizer a nós mesmos isso é impossível a pressão arterial sistólica cai Aquele indicador fisiológico da disposição de nosso corpo para agir está desaparecendo O estado mental positivo, aquela fagulha de excitação e ânimo pode nos dar a energia necessária para um desempenho melhor Diz Emily Balchetes Então, você só precisa literalmente ver as coisas de maneira diferente? Com certeza, ela responde É possível mudar a forma como vemos o mundo Podemos fazer isso simplesmente pensando conscientemente Para o que estou olhando nesse exato momento? Você pode aprender a fazer isso sozinho e pode ter resultados realmente fantásticos Diz ela Você ouviu a reportagem A técnica que ajuda a deixar os exercícios físicos mais fáceis Publicada pela BBC News Brasil em 19 de setembro de 2021